Eu criei uma abominação. Olha, eu sei programar, tá? Você vai lá, você faz o teclado e quando eu olho pra cima tá lá os números estranhos. Eu já fiz bastante coisa estúpida, alguns realmente interessantes, a maioria é só ruim mesmo, ou eu só nunca terminei, tipo, 90% dos projetos. Eu decidi reagrupar alguns programas antigos que eu criei porque eu achei que ia ser o conteúdo fácil. E aí quando eu fui gravar, tudo deu errado e eu só não quero mais existir nesse exato momento e eu perdi valiosos minutos da minha vida, ok? Agora, de forma um pouco mais organizada, podemos dizer assim, eu separei aqui seis programas estranhos que tive a infelicidade de criar. Alguns de vocês devem ter visto esse short que eu postei aqui. Ele é basicamente só um cubo mágico sendo montado, mas tipo, só as partes que move mesmo. O som é extremamente satisfatório, tá? Essa era a ideia desde o começo, confia. Essas são shorts, mas aí que tá a parte interessante. Eu não editei aquele vídeo. Tudo foi editado por esse código. A ideia era fazer basicamente uma máquina de shorts, porque é fácil de fazer. Eu só gravo, jogo na máquina e... Tá lá um novo vídeo, entendeu? É tipo uma linha de produção, ok? Eu sou o novo Harry Ford. Talvez isso não seja a melhor coisa. Ignora. Bom, de qualquer jeito. O código é bem simples. Na verdade, só tem 32 linhas. Isso considerando um monte de espaço vazio que tem aí no meio. Nessa parte, ele teca picos de som no vídeo. Ó, pensa comigo, tá? Olha o áudio desse vídeo. Tá vendo essas linhas? Esses são os pontos que tem movimento. São os únicos pontos que tem barulho. Quando você move um cubo mágico, ele faz barulho. Então, o que esse... Algorit... Algorit... Eu posso te chamar de algoritmo? Ele é bem burro, na verdade. O que esse negócio faz é que ele acha todas essas partes e vai jogando numa lista. Ele vai... Ó, teve barulho nesse segundo. Barulho nesse aqui. Aí, aqui embaixo, nessa última parte, ele só basicamente corta o vídeo nas partes certas. Eu passei tanto tempo pra fazer esse negócio funcionar. E é um erro tão estúpido. Ó, 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 vem comigo, tá? O comando pra cortar, você coloca entre dois tempos. Por exemplo, se eu colocar o tempo entre 0 e 10 segundos, ele vai cortar os primeiros 10 segundos do vídeo. Agora, no meu cérebro, eu pensei que se eu colocar cortar de 0 a 10, e aí eu cortar, cortar de 5 a 10, ele vai só cortar no total 10. Mas não, ele corta 15, porque ele corta e aí volta, e aí ele corta no lugar novo. Eu achei que o negócio de som tava errado o tempo todo e eu mudei ele umas 500 vezes. Olha esse primeiro teste. Começa até que bem, e aí ele só dá errado, e ele termina antes da hora por algum motivo. Ele só termina do nada. Nesse aqui, eu tentei mudar o som pra o algoritmo detectar melhor, agora ele... Ele dá medo. Ele dá medo. Mas, ó, no final, depois de todo esse sacrifício, ele ficou bom. Você pode ver o short. Eu postei... Eu tive confiança suficiente pra postar o short. Eu também prendi o cubo num tripé. Eu acho que dá meio pra ver aquele nervosinho. Aquilo, eu literalmente imprimi em 3D, tipo, a tampa daquelas peças centrais, e eu colei um pedaço de caneta, e eu percebi que o pedaço de caneta encaixava perfeitamente no, tipo, no parafuso de um tripé. Eu sou o rei da engenharia. Próximo. Esse é curto, e bem simples. Você abre o programa, tem um ataque epilético com a interface horrível que fica piscando toda vez que você clica nela, e assiste. Eu do passado era extremamente engraçado. Próximo. Essa situação já aconteceu com você? Ah, estou tão cansado dessas comidas padrões Minecraft. São apenas 40 tipos diferentes, e milhares de mods que adicionam dezenas de milhares a mais. O que eu vou fazer? Nessa situação, você precisa de McDon... Mc... McDonalds. O... Fast food. Pra... Com... Comida. Mnion, mnion. McDonalds me patrocina. Eu adicionei McDonalds. Olha essa linda seleção. Descansa em paz, McFish. Você foi uma ótima fonte de comida. Eu nunca pedi um. É... É literalmente... É literalmente só isso. É só... McDonalds. Eles tem o Kraft lá. Você pode craftar o hambúrguer. E tem o... O do McLanche Feliz. Ele tinha um negócio que quando você comia, você levava dano. Porque você comia o brinquedo. Eu não sei porque isso não funciona mais, tá? Isso foi parte da falha catastrófica da última vez. Ok. Eu sei que McDonalds não é o mais interessante. Mas ainda no Minecraft a gente tem outra coisa interessante. Que aliás, é o próximo item. Eu esqueci de falar próximo. Era pra falar próximo, né? Bom. Cetros, magia, magico, magico. Magia. Ó, esse aqui é o cetro de fogo. Ele joga uma bola de fogo e funciona como flinting steel. Esse aqui joga baiacu com TNT. Não me questione. Esse joga blocos e ele constrói uma parede. Que é muito da hora, na verdade. E esse aqui consegue jogar as coisas longe. Tipo, consegue jogar um player pra longe. É muito da hora. Ó, ele tem um desenho bonitinho. Tirando esse que eu não tive tempo de fazer. Eu acho que eu só fiquei com preguiça de mudar. Bom, eles são todos bonitinhos. Eles tem uns desenhos. Era pra ser tipo 15 desses. Todos os desenhos que estavam feitos. E aí eu só não fiz. Porque eu não trabalho de graça. Imagina você se dedicando pra caramba em algo que você tá fazendo por quase 2 anos. E aí você consegue completamente estourar tudo que você fez. Em tipo, um dia. Não poderia ser eu. Olha, eu tenho que dizer. Tá, esses héteros eram real divertido. E eu gostei muito deles. Só que eu nunca terminei aí. Porque eu sou plixoso. Então, é. Proximos. Eu fiz um simulador de namoro. É isso. Eu não tenho mais o que dizer. Ele é um aplicativo de Android. Tinha a versão de computador também. Só que eu perdi esse. Mais uma catástrofe, na verdade. Olha, eu só tenho que dizer. Que eu do passado era extremamente engraçado. E eu não me conecto com aquela pessoa de jeito nenhum. Por favor, não me julgue. Ó, aqui ó. Você abre o aplicativo. E a primeira opção que você tem é bater. Eu acho que eu não deveria mostrar isso no YouTube. Eu sinto que é um pouco mais... Um pouco mais sábio. Talvez. Então, eu tô só... Eu tô mencionando ele aqui. Com um link de download na descrição. Putz, sem querer. Putz, ah. E por último. Um dos meus favoritos. Que é também extremamente simples. Sabia que Ctrl Alt e Setinha consegue girar a tela no Windows? Tá, aliás. É, por favor. Qualquer computador de amigo faz isso. Ele não vai conseguir mudar. Bom, de qualquer jeito. Esse... Eu não sei se isso é um programa. Isso aqui é um script de PowerShell. Isso é... É programação. Esse negócio. Ele fica basicamente só spamando o comando de ficar girando a tela. Então ele só fica girando infinitamente. Até o computador ser completamente inutilizável. Você tem que reiniciar ele. Ai, que perda. Bom, o meu computador tem mais de uma tela. Então esse negócio não funciona. Não, eu não sou tão do mal assim. Esse é o fim do vídeo, eu acho. Aliás, esse vídeo não vai ter um vírus. Sua tela vai ficar girando agora. Boa sorte. Tchau, tchau.